Fala galera, Ziegfeld aqui, é claro na área, hoje pra trazer essa curiosidade de um game monstruoso que tá rolando aí na nossa interweb, né galera, que tá deixando todo mundo de boca aberta. Starlander, galera, é um novo game aí no estilo ARPG que tá sendo prometido pra 2021, tá? Para os mobiles e PCs, galera, com uma câmera, né, movimentação e até jogabilidade é bem diferente do convencional que a gente vê aí para games mobile, né galera? Até então não tem mais informação sobre esse game, meio que tá nisso, né? 2021, ARPG Mobile EPC, uma empresa chinesa e vários canais aí, gringos, canais chinês, vários meios de comunicação sobre jogos, galera, estão falando sobre esse game ser uma pequena revolução aí dos jogos, se for realmente real essa gameplay que a gente tá vendo aí, né? Ele realmente parece um jogo muito interessante, né, em quesito jogabilidade e fluidez, né, de batalha, porque a mecânica de batalha do jogo é muito similar, né? Eu acho que todo mundo quando viu, não só a própria mecânica, mas como a própria moça desenhada, né, a forma de estar ali, lembrou muito Runka Impact, mas a visão da câmera é uma câmera perto ali do personagem, atrás, né, que dá uma sensação e uma jogabilidade diferente, né? Não é algo tão incrível assim quando você para para pensar que, sei lá, se eles quisessem ter feito isso no próprio Runka Impact, era uma forma da câmera agir diferente, mas a questão é que o gráfico do game, galera, e a fluidez de batalha, você vê o jeito dos personagens se mover, o boss, né, o jeito dele bater, a interação que cada personagem tem, né, tem um momento que uma personagem defende, a espadada do boss vai para trás e tal, né, o boss pula, a câmera acompanha seu inimigo, ele tem uma câmera travada e é realmente jogo naquele lance e estilo de RPG, ou no caso ARPG, não, Action RPG, Bending Console no último nível, né? Então, esse game pode ser realmente um dos mais top aí para essas temporadas e até para esse ano e eu realmente fiquei de cara com o game, galera. Eu vou deixar para vocês aí o trailer dele completo para vocês darem uma olhada melhor, mas basicamente é isso, Starlander, novo ARPG, que chega esse ano ainda, com sorte, né, galera? Fechou? Tamo junto, não esquece o like, valeu, falou e até. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.